A liberdade de escolha é um dilema nesse mundo de pós-verdades. É preciso ter discernimento e conhecer a realidade concreta, assim como a verdade, em sua constante regeneração e vigilância da palavra. É preciso também imaginar o presente, visando o futuro e antevendo a consequência da nossa decisão. No Brasil e no Maranhão, queremos acertar. Na democracia, a escolha deve ser sempre do povo. Assim, a cada eleição, a população precisa se manifestar, porém sabendo avaliar com critério o currículo dos postulantes. E o mais importante, sem perder a esperança no futuro. Começa agora, Sabatina Aguará, Rádio Universidade. Boa noite. No dia 21 de agosto de 2018, realizamos uma reunião com os representantes das coligações dos candidatos que estão concorrendo ao cargo de governador e senador. Na ocasião, apresentamos o projeto eleitoral, com as sabatinas, debate, pesquisas e a tradicional cobertura jornalística no dia da eleição. A reunião na sede da TV Guará definiu regras, modelos e ordem das sabatinas entre os candidatos ao governo do Estado e ao Senado. Representantes de todas as coligações foram convocados e discutiram os temas propostos pela emissora. A legislação eleitoral mudou, diminuiu o tempo de campanha e nós adequamos tudo isso num projeto dinâmico, igualitário e que permite uma excelente isenção. O primeiro entrevistado será Flávio Dino. Na sequência serão entrevistados Ramon Zapata, Odívio Neto, Maura Jorge, Roseana Sarney e Roberto Rocha. Eu acho que tem que se dar oportunidades e oportunidades iguais, como está sendo dado nessas sabatinas e no debate. Eu acho que é uma oportunidade do eleitor se tornar consciente em relação às propostas do seu candidato. O debate e a sabatina estão muito bem regradas, muito bem arranjadas. Foi bem esclarecido aqui para todos nós. A TV Guará tem como diferencial essa isenção. Ela não se enquadra nessa polarização midiática que existe aqui no Estado do Maranhão. Então, por ter essa isenção, ela apresentou regras extremamente justas, com equidade. Os participantes da reunião assinaram a ata, aprovaram toda a fórmula democrática da TV Guará em conduzir os encontros. Salvo engano, parece que foi a emissora que mais disponibilizou, em termos da cobertura, disponibilizou um espaço bem interessante. Informamos ao telespectador que protocolamos no TRE as regras da sabatina discutidas e aprovadas na reunião. Essas regras são bem simples. Serão três blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, faremos uma mesma pergunta para todos os candidatos. Depois, os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, no canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portalguará.com ou mesmo direto no site assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então, fique ligado e participe. A ordem das sabatinas foram definidas por sorteio na presença de todos os representantes. E o entrevistado de hoje é o candidato Flávio Dino. Conheça um pouco da história dele. Flávio Dino tem 50 anos. Formado em Direito, é professor da Universidade Federal do Maranhão. Atuou como juiz federal por 12 anos. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Em 2006, deixou a magistratura e entrou na política, sendo eleito deputado federal. Foi presidente da Embratur, Instituto Brasileiro do Turismo. Em 2014, venceu a eleição para governador no primeiro turno. Bom, e agora começamos a nossa sabatina propriamente dita. Participam da nossa banca hoje, Nathanael Júnior, diretor de jornalismo da TV Guará, João Carvalho Júnior, repórter também da emissora, e Adalberto Júnior, representando a Rádio Universidade. Eu sou Geraldo Jensen, jornalista também da TV Guará. Começamos com o atual governador do Maranhão, Flávio Dino, e nós perguntamos. Primeiro, boa noite, governador. Boa noite, é um prazer falar com vocês todos aqui no estúdio, sobretudo com os telespectadores que nos acompanham nos seus lares. É um imenso prazer poder realizar esse debate democrático sobre o nosso Estado. Pois não. Como o senhor já ocupa o cargo, eu vou fazer a pergunta um pouquinho diferente. Por que o senhor quer continuar sendo governador do Maranhão? Nós, há quatro anos atrás, disputamos a eleição e vencemos muito bem, sob o signo, sob a bandeira, da mudança da política no nosso Estado. E temos feito muitas mudanças concretas na vida das pessoas, políticas sociais que podem ser exemplificadas, com situações como a ampliação dos hospitais regionais, que eram apenas dois, hoje são dez. Unidades do Viva, que eram seis, hoje são cinquenta e uma. Restaurantes populares, que eram cinco, hoje são vinte e cinco, em breve serão trinta e cinco. Número de policiais que nós aumentamos, escolas que nós reformamos, reconstruímos, e construímos, chegando a mais de oitocentas unidades escolares. Enfim, o patrimônio de mudanças na vida das pessoas, dos telespectadores que nos assistem. Agora, obviamente, esse período é muito pouco para corrigir tudo de errado que nós herdamos, muita coisa errada, agravada pelo fato de que convivemos com uma crise econômica das maiores da nossa história, certamente a maior desde 1929, uma recessão econômica dramática, que contraiu os recursos disponíveis para estados e municípios. Nós estamos assistindo estados que não pagam sequer a sua folha de salário de servidores. Nós, obviamente, fomos atingidos, o Maranhão faz parte do Brasil. Então, quando nós somamos as realizações e os limites externos que nós tivemos, consideramos ser uma questão de justiça nós podermos continuar e concluir o trabalho. Essa é a razão pela qual eu, respeitosamente, me dirijo a todos os maranhenses, a todo o povo do Maranhão, com esse convite, para que me dê a oportunidade do nosso trabalho continuar, para que as mudanças possam seguir e nós possamos colher mais e melhores resultados. Eu queria só lhe fazer uma pergunta bem pequenininha, antes de passar a palavra para Nathanael. O senhor acha, candidato, que sendo eleito, esses próximos quatro anos vão ser mais fáceis do que os primeiros quatro anos? Seguramente, porque nós teremos agora uma eleição presidencial e a crise econômica é, sobretudo, alimentada por fatores políticos. Nós tivemos um impeachment desastrado, que foi movido pelo PMDB e pelo PSDB, na ânsia de chegar ao poder, colocaram desesperadamente o Michel Temer no poder e nós tivemos um caos no Brasil. Eu acredito que o novo governo, qualquer que seja ele, vai ter condições de dirigir o Brasil melhor do que o presidente Temer e, com isso, a situação macroeconômica vai melhorar. Não é um otimismo ingênuo, é uma análise da realidade e também dos números que nós temos tido. Se nós olharmos, por exemplo, o nível de emprego, nesse ano, no Maranhão, já está melhorando em relação aos anos anteriores. No Brasil, nós vimos a economia com crescimento de 0,5%, 1%, a nossa economia crescendo a taxa de 6%, 7%. Então, a economia do Maranhão. Então, eu tenho certeza que o quadro ano que é, no próximo ano, nos próximos anos, vai ser melhor do que essa tragédia nacional que nós, infelizmente, tivemos que lidar com ela. Candidato, o senhor falou agora há pouco na recessão que o país atravessa. Recentemente, no grande seu governo, o senhor tomou algumas medidas impopulares, como o aumento de CMS, por exemplo. O senhor não teme que essa decisão, nesse cenário de crise, possa aproximar o cenário de recessão e afastar novos empreendedores? Não, primeiro, a gente não está vendo isso, objetivamente. Nós tivemos, na Tranael, os dados da Junta Comercial, que mostram que, no primeiro semestre de 2018, nós quebramos todos os recordes de abertura de novas empresas. Então, objetivamente, não há esse afastamento que você cogita. Ao contrário, nós temos um crescimento, nesse momento, da boa relação com o empresariado, porque o empresariado, mais do que, às vezes, a politicade, sabe que nós fizemos uma política tributária justa. Em primeiro lugar, porque ela levou em conta a chamada responsabilidade fiscal. Quando o Estado quebra, como o Rio de Janeiro, como outros estados, Rio Grande do Sul, quem paga a conta é toda a sociedade. O equilíbrio fiscal não é, portanto, um patrimônio do governo, é um patrimônio da sociedade. Se você não paga os servidores, quem quebra são os comerciantes. Então, todo mundo sabe que a responsabilidade fiscal é importante. Em segundo lugar, o empresariado sabe que nós também reduzimos muitos impostos. Se fala muito de aumento ou aumento, por politicagem. Mas não falam do que nós reduzimos. Vou te dar um exemplo. Antes de nós governarmos, para licenciar uma moto, uma motocicleta, se pagava em torno de R$ 150. No nosso governo, é R$ 50. Nós reduzimos por R$ 3. A tabela para micro e pequenos empresários, a tabela do Simples, foi aprovada pelo Dr. Jackson Lago, no governo do Dr. Jackson Lago, nos últimos dias antes da sua cassação, em 2009. Ficou congelada em 2010, 2011, 2012, 2003, 2014. Isso implica que os micro e pequenos empresários, nesse período, estavam pagando mais tributos do que deveriam. Qual foi a primeira atitude que nós tomamos em 2015? Mandamos um projeto de lei à Assembleia, reduzimos as alíquotas em operações interestaduais e, com isso, diminuímos a carga tributária de micro e pequenas empresas. Então, nós trocamos uma política tributária de poucos para uma política tributária de benefícios de muitos e reduzimos tributos para o setor de atacadista, para o setor de logística, reduzimos tributos para o setor de grãos, para laticínios, para carnes. Então, é uma política tributária equilibrada em que você faz reajuste de acordo com a situação que se dá em cada conjuntura e preserva o Estado funcionando. Imagina se as viaturas policiais estivessem paradas. A criminalidade no Brasil todo disparou, no Maranhão diminuiu. Quando eu assumi, São Luís era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós tiramos da lifta. Por quê? Porque nós colocamos mais viaturas, mais policiais, mais armamentos. Ou seja, a responsabilidade fiscal com a qual nós governamos é boa para todos. E aí você faz uma política tributária que leva em conta alguns setores houve reajuste para cima, outros houve reajuste para baixo. Essa é uma política séria, justa, honesta e transparente. Adalberto, guarde na ponta da língua sua pergunta que você recebe a palavra na volta do intervalo. A gente faz uma interrupção e volta em seguida com o candidato ao governo do Estado, Flávio Dino. De volta com a Sabatina Guará. E a nossa Sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23. Canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET e pelo Facebook. A TV Guanaré de Caxias também nos transmite ao vivo. Você também pode baixar o aplicativo do portalguará.com ou mesmo assistir direto do site. E você vê ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe através das nossas redes sociais. Hoje nós recebemos o candidato ao governo do Estado, Flávio Dino. Passo a palavra a Adalberto Júnior, jornalista da Rádio Universidade. Candidato, boa noite. Sobre essa questão ainda da política fiscal, você tem como, o senhor tem como proposta, diminuir impostos para os MEIs, os microempreendedores individuais, questão simples. Como seria isso na prática e em relação ao ICMS cobrado em conta de energia, seria alguma coisa relacionada com uma bitributação que estaria vinculada a SEMAR, mas que a SEMAR diz que foi uma decisão, é uma decisão do governo do Estado. Como isso está funcionando? Na verdade, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a tarifa que todos nós pagamos para a SEMAR e essa tarifa é fixada pelo governo federal. É um órgão do governo federal, do Ministério das Minas e Energia, que no caso é a agência, que fixa as tarifas e autoriza a SEMAR a cobrar o que ela cobra. Isso nada tem a ver com o governo do Estado. Nada, rigorosamente nada. A outra coisa é o ICMS, que é votado em lei. Pela Constituição Federal, votada em 88, o ICMS incide sobre energia, sobre telecomunicações, sobre combustíveis, enfim, e sobre os demais produtos. Então, os Estados, todos os Estados, cumprem o que está na Constituição, que lá delimita os impostos de cada um dos entes. Ou seja, nós não criamos o imposto. Quem delimita isso é a Constituição Federal. A alíquota é fixada em lei. no caso, tanto de energia como de combustível, nós temos uma das alíquotas mais baixas do país. Não tenha dúvida disso, pode consultar todos os Estados, inclusive os Estados vizinhos. Então, na verdade, é um falso debate. Porque se nós estivéssemos acima da média nacional, ele era um debate justo. Nós estamos abaixo da média nacional, inclusive dos Estados vizinhos. O que, portanto, nós praticamos é um ponto equilibrado, tanto em relação a combustíveis como em relação à energia e demais produtos. Em relação a micro e pequenas empresas e também os empreendedores individuais, os MEIs, o que nós estamos propondo? Essa tabela que nós aprovamos em 2015, nós vamos reduzi-la ainda mais. Inclusive, criando uma faixa de isenção, que hoje não existe. Uma faixa de isenção fazendo com que micro empreendedores individuais que tenham o seu faturamento limitado a essa faixa de isenção, pagarão zero de diferencial de alíquota de CMS em operações interestaduais. Então, vai ser um benefício a mais a organização dos empreendedores. E as faixas atuais, que é uma tabela que é progressiva, que vai, de acordo com a faixa, vai aumentando, nós vamos reduzir também essas alíquotas e criando essa faixa de isenção embaixo. Por que isso? Porque as micro e pequenas empresas, assim como os MEIs, os micro empreendedores individuais, são aqueles que mais geram tributos. Nós estamos falando, Adalberto, de praticamente 95% das empresas do Maranhão. Então, entre privilegiar, como era feito no passado, 100 empresas, eu estou beneficiando 100 mil empresas. Ou seja, fazendo uma política tributária justa para praticamente todos os empresários, 95%, volto a dizer. E isso implica que nós façamos revisões em outros itens. De modo que essa é uma política tributária justa e que dá cumprimento à Constituição Federal. Esse debate sobre impostos é muito antigo, remonta até a tempos bíblicos. Perguntaram para Jesus Cristo se as pessoas tinham que pagar tributos aos romanos. e Jesus Cristo respondeu, dê a César o que é de César a Deus o que é de Deus. Ou seja, é claro que numa sociedade utópica ninguém paga imposto. Óbvio, nenhum de nós aqui gostaria de pagar imposto. Mas, todos nós temos direito a asfalto, como nós estamos fazendo, a escola, a viatura policial, hospital funcionando e isso é custeado por toda a sociedade. Nós não inventamos nada, eu não inventei nenhum imposto. Os impostos são os que estão na Constituição Federal. Realmente é um debate politiqueiro que é feito no Maranhão por aqueles que não têm como atacar o governo e como se a gente estivesse inventando imposto. Todos os estados cobram o ICMS sobre energia, sobre combustível, porque a Constituição manda. Eu não posso sequer deixar de cobrar, porque é obrigatório, é obrigatório cobrar. E a alíquota, como diz, está abaixo da média nacional. J. J. Eu quero só fazer uma emendazinha nessa pergunta por falar em energia, governador. Eu acho que não tem uma única pessoa aqui nesse estúdio que não sinta isso na pele. Nós tivemos um aumento de 16%. O que o senhor propõe como candidato ao governo melhorar a vida do maranhense mais 16% não é, Geraldo? Aí que vem a questão. Como eu não sou demagogo e não sou irresponsável, eu não posso dizer que eu vou resolver um problema que não compete ao governo do Estado. Exato, essa é a pergunta. É importante esclarecer isso. Como que a gente pode ajudar? A equação é um contrato do governo federal com a SEMAR. Da ANEL, né? É, o governo do Estado tem nada a ver com isso. Tinha a ver no tempo que a SEMAR era estadual. Privatizaram a SEMAR. A minha adversária privatizou a SEMAR. Ou seja, a SEMAR não é do governo. A SEMAR é uma empresa privada que se reporta ao governo federal. Quem autoriza reajuste é o governo federal. Quem tem a planilha com os custos, a amortização, o lucro, etc., é o governo federal. Então, eu não posso me intrometer nisso porque seria ilegal. Então, é falso imaginar que algum governador vai dizer não, no meu governo não vai ter aumento. A não ser que o governo federal mude a sua política. é o mesmo problema da Petrobras. Nós temos o combustível mais barato do Brasil. Basta, nesse instante, consultar a Agência Nacional de Petróleo. Está lá no site. Basta entrar agora, o telespectador entrar em Caxias, que está nos assistindo, por exemplo, e vai olhar lá. Nós temos o menor preço de combustível do Brasil. Por que isto? Porque nós temos uma política tributária, como eu disse, adequada, em parâmetros razoáveis, abaixo da média nacional. nós temos algumas vantagens comparativas de logística que levam a isto. Muito bem, a Petrobras, que nada tem a ver com o governo do Estado, introduziu uma política de reajuste praticamente semanal do preço dos combustíveis e do botijão de gás de cozinha. E isso é um absurdo. Agora, o governo do Estado tem como impedir a Petrobras de fazer uma política que é nacional? Não, é um assunto do governo federal. Por isso que, quando eu respondi a sua primeira pergunta, eu disse, olha, para que a vida das pessoas que estão nos assistindo agora melhore mais ainda, o governo do Estado tem que fazer a sua parte como está fazendo e o governo federal tem que ajudar também. Coisa que, infelizmente, não está acontecendo com esse governo desastrado do Michel Temer. JF. Governador, queria falar sobre a segurança. O senhor falou agora há pouco do aumento no efetivo de policiais militares. mas o senhor já enfrentou judicialização dentro do seu governo? Já, por conta dos subjúdices de 2012, realizou o concurso logo em seguida. Nesse momento, o senhor acredita que a segurança no Estado chegou no patamar que o senhor queria ou a possibilidade de aprovados nesse último concurso serem chamados nos próximos tempos? Nós temos feito uma política muito ousada de modernização da polícia. Quando eu cheguei no governo, colete à prova de bala estava vencido. Faltava viatura, faltavam policiais. Por isso que você, com muita razão, lembra que eu resolvi chamar os subjúdices. Quando eu assumi no dia 1º de janeiro de 2015, eu anunciei que ia chamar mil e chamei mais de 3 mil subjúdices. Pessoas de concursos anteriores. Chamamos, fomos fazendo acordo e essas pessoas foram sendo engajadas na polícia. Em relação ao novo concurso que nós fizemos, nós já chamamos 1.214 policiais. E gostaria de ressaltar dois aspectos. Pela primeira vez na história, tivemos participação de pessoas negras e pessoas com deficiência, política de inclusão social. Alguém vai dizer, mas um policial com uma pessoa com deficiência, exatamente para quebrar esse preconceito. e eu tenho certeza que vão ser bons policiais. Políticas que nós introduzimos agora para mostrar uma sociedade mais justa. Muito bem, nós chamamos 1.214, temos o cadastro de reserva. O cadastro de reserva tem a validade de 4 anos. Nesse período, nós vamos chamar à medida em que os policiais foram se aposentando, por isso que o nome é cadastro de reserva, na medida em que os policiais atuais foram se aposentando ou às vezes pedindo exoneração por passar em outro concurso, nós vamos chamar do cadastro de reserva de modo que sim, nós vamos continuar a chamar novos policiais, ampliar o efetivo, porque ainda precisamos fazer mais. Reduzimos assaltos a banco no Maranhão em 70%. A média aqui no nosso Estado era de 4 explosões de banco por mês, uma por semana. Essa era a média em 2014. Só que agora não se noticiava. Agora a gente tem uma 10 por ano e aí como a gente enfrenta às vezes um monopólio midiático de grupos poderosos, cada um desses parece que eles são noticiados 10 vezes. mas nós reduzimos em mais de 70%. São Luís era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós tiramos São Luís dessa lista. Reduzimos homicídios em 50%. É ótimo? Não. Mas é melhor do que se tinha. E vamos continuar a reduzir. Por que que os assaltos a banco diminuíram? Porque hoje as quadrilhas intelectuais sabem que tem polícia no Maranhão que tem comando tem governador que trabalha porque isso faz a diferença autoridade. Antes não se tinha isso. Era uma desordem absoluta. Pedrinhas toque de recolher toda semana era uma bagunça essa é a palavra para dizer. Era um caos que se vivia. Os policiais sem comando algum porque não tinha comando no Estado. Você tem que trabalhar de manhã tarde de noite começar a trabalhar cedo cedo e trabalhar até tarde para poder combater a criminalidade. Isso nós estamos fazendo. E por isso eu tenho essa garantia a dar a todos. Nós compramos mais de mil armas longas. Como é que o policial ia enfrentar um assalto a banco que vinha com metralhadora fuzil de outros estados que são quadrilhas interestaduais e ele com uma pistola na cintura como é que isso funcionava isso minha gente claro que não dava certo então nós equipamos forças especiais com armamento adequado sob meio comando direto e por isso que a estatística melhorou então nós vamos continuar esse processo tudo na vida é um processo ninguém é perfeito só Deus é claro que a gente não tem um ponto perfeito mas é um filme são fotografias a fotografia do Maranhão de 2018 no tocante a segurança é muito melhor do que a fotografia de 2014 só complementando rapidamente em relação hoje o quadro atual da polícia militar nós não temos ainda aquele número suficiente de policiais militares para a população senhor renovando o mandato aumenta automaticamente esse quadro ou é possível que novas judicializações acabem forçando isso não nós vamos como eu te informei nós assumimos o governo quando eu me comprometi com meta sobre policial o Maranhão tinha em torno de 7 mil policiais depois o governo então chamou 2 mil chegou a 9 nós estamos chegando em 15 importante ter esse número na cabeça 15 mil policiais entre civis militares também bombeiros 15 mil você me pergunta nós vamos ficar 15 mil não nós vamos continuar ampliar o número é um processo agora você tem que fazer progressivamente porque não adianta nomear o policial e ele não tem armamento não tem bala não tem viatura porque o policial é um profissional caro não só porque a gente aumentou o salário nós pagamos hoje se fala muito de professor o soldado do Maranhão está entre as 5 melhores remunerações do Brasil por que eu fiz isso para motivar os policiais por que eu fiz 8 mil promoções quase 9 mil promoções para respeitar profissionalmente o policial para ele se sentir valorizado e com isso trabalhar melhor para nós todos então essa política vai continuar de ampliação de qualificação de treinamento e de equipamento correto viatura armamento etc essa é uma política central porque sem ela as escolas não funcionam à noite as universidades não funcionam então as políticas elas são interrelacionadas agora ao mesmo tempo eu faço questão Geraldo me perdoe mas apenas para sublinhar esse ponto ao mesmo tempo é decisivo que a situação social do país melhore porque segurança pública não é só policiamento segurança pública é prevenção fizemos o pacto pela paz conselhos comunitários pela paz 50 conselhos funcionando em São Luís junto com a sociedade civil e o que é que a gente vê o desemprego infelizmente por conta desse caos construção civil parou no país todo porque tentam imputar a mim veja só os que fizeram impeachment os que botaram o Temer aí querem me responsabilizar é um disparate eles são donos do Temer eles são donos da recessão eles são donos da crise eles são donos desse caos e é claro que sem resolver esse problema político e econômico no país também onera os estados você pega a taxa de criminalidade do Nordeste de modo geral cresceu Ceará cresceu Pernambuco cresceu por quê? por conta dessa situação geral do país no Maranhão graças a Deus diminuiu e vai continuar a diminuir Candidato no início do seu governo o senhor lançou o programa Mais IDH que abrangia as cidades com piores índices do Maranhão em 2015 ali a expectativa dessa crise era que não se acentuasse como se acentuou mesmo assim o senhor levou escola digna levou mais asfalto algumas ações do Mais Cultura e Turismo nesse aspecto você acha que a crise atrapalhou os resultados são satisfatórios ou precisa caminhar mais para tirar os municípios dessa situação por isso que nós queremos o segundo mandato para dar continuidade a isso a esse trabalho mas em IDH você tem razão nós priorizamos fizemos cito um dado força estadual de saúde trabalho novo como se fosse nosso mais médicos atendimento domiciliar 750 mil pessoas foram atendidas nas suas residências pessoas que não viam médico há 2, 3 anos que moram em povoados distantes de municípios distantes foram atendidos lá por médico por enfermeiro profissional de saúde nos municípios do Mais IDH implantamos sistemas de água mais de 100 nesses municípios alfabetização alfabetizamos mais de 20 mil pessoas nesses municípios em alguns deles conseguimos reduzir o analfabetismo pela metade é muita coisa no espaço de tempo muito curto fizemos ações também além de pavimentação levamos internet para muitos desses municípios apoio à agricultura familiar 9 mil famílias nesses municípios receberam sistemas de produção desenvolvidos pelo Embrapa chamado Siftex com um apoio financeiro de 2.700 reais por família para comprar galinha peixe estão aí funcionando algumas se transformaram em alimento para o dia a dia outros conseguiram se desenvolver mais e gerar essa dente produtivo estamos com os restaurantes populares finalizando em praticamente todas essas cidades então eu não tenho dúvida Nathanael que a gente continuando mais quatro anos na próxima mensuração do IDH que é o índice de desenvolvimento humano dos municípios esses municípios terão um desempenho muito melhor porque essas políticas atingem os pilares do IDH notadamente longevidade porque água por exemplo é saúde como nós sabemos correção da distorção idade séria correção de fluxo também é um fator importante alfabetização é um fator importante e renda renda para as famílias é um fator também compõe o IDH então aqueles que dizem o IDH do Maranhão não melhorou ninguém sabe porque só vai ser medido em 2020 até lá eu tenho certeza nós no governo você pode me cobrar Deus eu acho que vai nos preservar por aqui até lá e eu asseguro para vocês nessas 30 cidades o IDHM vai crescer está crescendo mais do que a média do Maranhão propiciando igualdade que eram os municípios que estavam mais baixos para que eles possam chegar perto dos outros municípios nesses municípios governador só para complementar essa pergunta que foram escolhidos pelo valor do seu IDH que notadamente como o senhor explicou eram os 30 mais baixos e a questão política entre eles o prefeito que não era seu aliado ou era houve algum conflito nesse sentido? Geraldo é uma pergunta muito importante porque permite que eu sublinhe um dos orgulhos que eu tenho do nosso governo nós não discriminamos ninguém todos os prefeitos que me procuraram foram atendidos todos de todos os partidos e temos obras em todos os municípios inclusive de partidos de oposição eu lamento eu lamento muito que esse momento de eleição de campanha se sacrifique se sacrifique por exemplo a decência e se sacrifique a verdade nós temos municípios que são dirigidos pelo PMDB partido da minha adversária e que nós fizemos asfalto lá na cidade que é atribuição do prefeito asfaltar via pública rua é atribuição do prefeito eu podia simplesmente dizer isso não meu amigo a rua é sua e se vire eu não fiz isso ajudei a todo mundo no caso do Mais IDH a mesma coisa quando nós começamos o Mais IDH dos 30 municípios somente 2 prefeitos tinham me apoiado na eleição 28 não tinham me apoiado e ainda assim nós levamos essas ações e não tivemos problema com nenhum depois houve eleição municipal e nós mantemos essa relação de parceria com os municípios e nós achamos que esse é o certo porque os municípios sofreram eu falei do governo do estado mas os municípios sofreram muito também nesse processo de crise então eu fui solidário eu fiz 2.600 quilômetros de asfalto às vezes a gente sacrificando até a minha estrada estadual por quê? porque o povo usa a estrada estadual mas mora na cidade então às vezes a cidade destruída o prefeito sem um centavo é o dia a dia do povo é o dia a dia do comerciante que vende fruta da senhora do idoso que precisa sair de casa da pessoa com deficiência que precisa sair de casa do menino que vai para a escola e que suja o sapato que suja a farda e aí eu peguei uma soma enorme de recursos chegando a 2.600 quilômetros de asfalto e coloquei ajudando os prefeitos ajudando os municípios ajudando as pessoas e essa política vai continuar uma política certa porque a pessoa vive no município e essa é a razão pela qual nós fizemos esses programas bom a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o candidato Flávio Dino de volta com as sabatinas Guará hoje entrevistando o candidato Flávio Dino e a nossa sabatina está sendo transmitida em TV aberta aqui no canal 23 também no canal 21 para quem tem assinatura da TVN canal 23 para quem é assinante da NET também transmitimos pelo Facebook e ao interior do estado do Maranhão temos a TV Guanaré de Caxias que está ao vivo com a gente você também pode baixar o aplicativo do portalguará.com ou mesmo ir direto do site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão fique ligado e participe através das nossas redes sociais candidato Flávio Dino o senhor está disputando a eleição através de um pool de partido muito grande são 15 partidos se eu não me engano 16 partidos que entrou depois entrou mais um o Lula fez a mesma coisa ele administrou um um número muito grande de partidos aliados e ele acabou tendo problemas o senhor não teme já que o senhor se aliou com pessoas talvez de ideologia não igual a sua talvez o objetivo seja o mesmo desenvolvimento do Maranhão o senhor não teme que isso aconteça um racha aqui outro ali como aconteceu com aliados antigos seus de 2014 bom primeiro o fato de haver pluralidade é bom a sociedade é plural as pessoas pensam de modo diferente e quanto mais o governo for heterogêneo melhor porque significa que ele está mais colado em relação àquilo que a sociedade realmente é segundo lugar isso diz respeito muito à capacidade de quem governa ter diálogo coordenação como nós já fizemos nesse primeiro mandato nós governamos com dez partidos diferentes e tivemos você tem razão uma outra dissidência daqui da colar faz parte mas preservamos os partidos e ampliamos o que mostra que esse é um caminho virtuoso terceiro lugar essa aliança não nos impediu de concretizar nossas metas porque nós temos um programa de governo essa é a nossa referência eu registrei o meu programa na justiça eleitoral e segundo o site G1 que é um site das organizações Globo Nacional eu sou governador do país que proporcionalmente mais cumpriu o seu próprio programa executando praticamente 95% das suas metas então o fato de haver vários partidos não nos preocupa quando há um governador um governante que sabe onde quer chegar e que sobretudo conversa não abre mão de princípios e está próximo à sociedade o tempo inteiro como eu faço por isso realmente não há o que temer as coisas caminham bem e eu estou muito feliz de ter essa aliança ampla a mais ampla de todas o que mostra que há um reconhecimento do nosso governo e ao mesmo tempo o reconhecimento da nossa força política da nossa força social de modo que nós vivemos um momento muito bom eu estou muito feliz com essa aliança e com o começo da campanha Candidato recentemente uma juíza de Coroatau condenou a negibilidade na primeira instância em 2006 logo depois do Jackson derrotar a ex-governadora Rosiana Sarney enfrentou também um processo parecido que culminou com a cassação dele em 2009 naquela época o ex-senador José Sarney era muito próximo do poder em Brasília no caso Lula era até o presidente caso a eleição presidencial desse ano não termine com o vencedor de um presidente do seu campo de esquerda o senhor teme por esse processo caminhar em Brasília com influência aqui? Eu sou adepto daquela máxima de quem não deve e não teme e a sentença dessa juíza é bastante estranha juridicamente eu não vou aqui descer a detalhes porque isso compete aos tribunais apenas menciono um não havia nenhuma prova contra mim zero nenhuma a própria juíza foi na internet pegou um vídeo de 2018 deste ano para provar um fato que supostamente aconteceu em 2016 e esse vídeo foi juntado aos autos depois da instrução e as partes sequer tiveram vista dessa prova que ela juntou de ofício então é tanta coisa assim fora de lugar eu diria que realmente a chance disso prosperar é zero então eu tenho muita tranquilidade em relação a isso tanto que houve assim um desespero gente comemorando nem na legisla eu digo bom eu vou me esperar eu vou registrar minha candidatura nós vamos fazer campanha e vão ter que disputar a eleição e eu estou aguardando esses que comemoraram para essa disputa legítima a comparação é perfeita no sentido de que a tentativa é a mesma e tem os mesmos atores aqueles que se acham donos do Maranhão fizeram essa barbaridade inominável com o doutor Jackson Lago eu próprio atuei como advogado do doutor Jackson durante um período do processo e o processo realmente montado uma coisa artificial infelizmente por conta do que você mencionou da enorme força política nacional do ex-senador José Sarney o doutor Jackson foi cassado num processo arbitrário mas agora as condições são outras o tempo é outro e realmente não há o que temer em relação a isto deste processo realmente não virá nada a não ser factoides porque realmente é muito frágil juridicamente muito inconsistente juridicamente e por isso eu tenho muita tranquilidade se a gente ganhar que eu espero que seja a vontade de Deus e do nosso povo e vida eu estiver com certeza eu vou governar por quatro anos candidato historicamente todos os governadores em algum momento teve os senadores consigo o senhor chegou até mesmo a ter isso no início do seu mandato quando um dos senadores que foi eleito junto com o senhor em 2014 estava ao seu lado no entanto nesse momento não tem nenhum senador a gente sentiu o impacto disso recente quando a FAMEN foi em busca de recursos para a saúde e encontrou uma certa resistência junto aos senadores que preferiram passar a verba diretamente eu lhe pergunto nesse momento os candidatos que o senhor tem ao senado da mesma forma que o senhor fez em 2014 levantando o braço do candidato à época o senhor faz a mesma coisa hoje tem confiança plena neles é algum deles sendo eleito o senhor não teme que possa virar as costas novamente eu conheço bastante o Everton e a Elisiane e e tenho por isso muita confiança em ambos porque eles sempre tiveram uma atitude muito coerente no combate ao coronelismo e à oligarquia então acho que em razão dessas credenciais nós temos uma taxa de confiança plena nesse momento eu tenho feito a campanha com muita ênfase de ambos espero que ambos consigam ter esse êxito que merecem são pessoas que tiveram uma boa atuação na câmara dos deputados agora e em mandatos anteriores a Elisiane foi deputada estadual em torno de causas sociais como combate à pedofilia combate às drogas o Everton teve um papel muito importante na resistência contra o impeachment agora na defesa do presidente Lula então acho que eles preenchem requisitos e condições para serem bons senadores do nosso estado porque você tem razão de fato faz falta nós tivemos esse episódio da saúde os senadores se opuseram a que o governo recebesse recursos e preferiram para a saúde e preferiram colocar em outro órgão por questões políticas apenas quando nós sabemos que o principal problema do Maranhão e do Brasil é o subfinanciamento da saúde com isso com essa politicagem pequena tiraram do Maranhão tiraram não de mim tiraram os hospitais de Santa Inês do hospital de Bacabal do hospital de Pinheiro do hospital de Imperatriz do hospital de Balsa do hospital de Chapadinha do hospital de Traumatologia foi daí que eles tiraram o dinheiro tiraram aproximadamente 150 milhões de reais que poderiam ter vindo de recursos federais para esses hospitais para melhorar o atendimento então é muito importante que de fato nós tenhamos êxito também nessa nessa batalha e eu lamento muito infelizmente ninguém acerta em tudo aliás isso é bíblico Jesus Cristo disse que nunca errou que atire a primeira pedra então eu me penitenci de 2014 ter errado por isso é que eu quero corrigir o erro com dois errei com um quero acertar com dois para poder melhorar a nossa representação em Brasília que está muito defasada em relação a outros estados são pessoas que já tiveram chance oportunidade eu acho que a alternância do poder é uma coisa é uma pessoa ficar 50 anos no Senado para que é isso meu Deus do céu é muita gula é muita ganância então é bom dar vez para os outros também acho bom então vamos dar vez aqui para Adalberto candidato foram 13 IEMAS em 4 anos a sua meta é de 100 40 escolas em tempo integral meta 150 e também o novo novo hospital mais um hospital do servidor esses recursos vão dar para fazer nesse tempo de mais 4 anos outra coisa também em quanto tempo melhor já disse esses recursos e uma questão política também a gente tem que levar em consideração o fator Jair Bolsonaro isso aí não tem uma possibilidade de uma certa incompatibilidade enfim para esses projetos vindouros bom primeiro o hospital do servidor ele já está praticamente pronto ele fica atrás do antigo hospital de servidores que o governo passado tomou dos servidores e nós estamos devolvendo o antigo hospital do IPEM ali atrás está pronto são 4 torres mais um mês mais ou menos ele começa a funcionar uma parte e depois progressivamente nós vamos ampliando e ele é curteado inclusive parte da obra dos equipamentos e também o curteio pelo FUNBEM quer dizer é o fundo de saúde é o plano de saúde dos servidores que tem participação do tesouro mas também tem participação dos servidores então a equação econômica financeira do hospital ela se sustenta plenamente e nós vamos repor uma injustiça que foi terem tomado o hospital em relação a IEMAS nós temos hoje 26 são 13 em tempo integral e 13 IEMAS vocacionais são dois tipos de IEMA nós certificamos agora só em São Luís no último final de semana 2.600 alunos que fizeram cursos nos IEMAS vocacionais curso de inglês curso de gastronomia curso de moda curso de agricultura orgânica curso de computação então quando nós falamos de 100 IEMAS Adalberto abrange o IEMA vocacional e o IEMA pleno as duas modalidades fizemos 26 em 3 anos já aprendemos a forma rápida de fazer vamos chegar a 100 isso aí não tem dúvida quanto a isso e com uma ênfase muito importante em idiomas porque vimos que o IEMA o curso de inglês é um grande sucesso curso de inglês de graça é uma ferramenta que as pessoas adquirem para o seu trabalho para a obtenção de emprego muito importante em relação a escola de tempo integral a mesma coisa nós começamos esse processo temos essas 40 escolas funcionando e vamos chegar a nossa meta 150 por que 150 porque nós estamos buscando que a educação do Maranhão nesse período próximo nosso de governo possa competir com a do Ceará e com a de Pernambuco que estão muito na nossa frente por que eles estão na nossa frente porque eles começaram a fazer escola de tempo integral antes da gente nós ficamos parados no tempo quando eu assumi não tinha escola de tempo integral tinha uma tentativa mas não existia na prática funcionando bem não existia então o Maranhão estava muito atrasado em relação ao Ceará e Pernambuco então nós estamos lutando por isso a meta de 150 em relação a eleição presidencial eu tenho uma posição clara eu respeito toda a minha aliança política toda ela tanto que eu já recebi vários candidatos a presidente da república o meu voto é do ex-presidente Lula se ele puder ser candidato porque o meu partido apoia o presidente Lula então eu sou uma pessoa que tem coerência partidária mas por exemplo o Ciro Gomes vem aqui no no estado em breve eu estarei lá porque o PDT compõe a minha aliança então se eu tenho uma aliança plural todos os candidatos a presidente da república que quiserem a minha companhia terão exatamente visando garantir que nós tenhamos boas condições para no futuro defender os interesses do Maranhão de modo que eu não tenho receio de retaliações até me perguntavam isso quando do impeachment você não teme não tem medo não teme o Temer eu digo não não tenho receio porque quem faz as coisas certas não tem medo de nada nem de ninguém e a gente faz as coisas certas então eu qualquer que seja o presidente da república qualquer um eu estarei defendendo os interesses do Maranhão candidato só avisando que nós temos dois minutos e meio para a sua pergunta e a sua resposta candidato a oposição lhe ataca dizendo que o senhor não fez nenhuma obra as chamadas obras estruturantes na capital ou no Maranhão há um indicativo do seu governo de cuidar das pessoas mas IDH escola digna asfalto foi uma opção nesse cenário de crise e está previsto alguma obra dessa no seu segundo mandato caso o senhor seja eleito porque houve um ensaio da duplicação da litorânea utilizando a veneira dos holandeses bom primeiro nada mais estruturante do que a educação eu não sei de onde aprenderam essa expressão agora obra estruturante parece que obra estruturante é só viaduto e ponte é muita pobreza de de divisão sobre como se desenvolve uma sociedade eu reformar a escola reconstruir a escola construir a escola é a coisa mais estruturante que existe todas as sociedades do planeta você entregar oito novos hospitais é estruturante agora se perguntam estrada está aí a MA 034 feita no nosso governo prometida durante cem anos como eu digo logo ligando o sertão maranhense a região leste do Maranhão feita no nosso governo está inaugurada funcionando entre Buriti Bravo e Caxias Barra do Corda Doca Bezerra está praticamente pronta no nosso governo Sítio Novo Amarante começamos agora Altamira Santa Luzia começamos agora concluímos outras tantas estradas em São Luís a Forquilha em São Luís o retorno do aeroporto a Litorânea ainda não começou por ação judicial apenas por isso projeto da própria licitada dinheiro licença ambiental estamos debatendo na justiça nesse momento na hora que a justiça autorizar a obra vai começar fizemos espaços públicos no Maranhão todo então é Ponte Central Bequimão começamos são grandes obras rodoviárias também se sentem falta de obras rodoviárias é porque estão precisando viajar mais pelo Maranhão esse negócio de ficar só nos Estados Unidos e não andar pelo interior do Maranhão aí dá nisso realmente tem dificuldade de ver o que o que está sendo feito mas está sendo feito um trabalho sério e honrado e ele vai continuar agora com foco nas pessoas um aluno que nós mandamos para os Estados Unidos para a Espanha é a coisa mais estruturante que existe de uma sociedade justa um aluno que estuda que aprende é a coisa mais estruturante que existe bom a nossa sabatina de hoje chegou ao fim passamos aqui alguns segundinhos mais dez segundinhos espero que o senhor se despeça do Maranhão apenas agradecimento a todos vocês que me sabatinaram nesse momento e agradecimento a TV Guará minhas homenagens pela seriedade pelo caráter democrático do seu trabalho jornalístico e mais uma vez me colocar à disposição da população para nós continuarmos esse debate nas redes nas ruas é a coisa que eu mais gosto de fazer conversar sobre o Maranhão mostrar as coisas que nós estamos fazendo da seriedade do trabalho e o caminho para a gente fazer ainda mais fazer melhor o segundo mandato vai ser ainda melhor do que o primeiro um abraço eu agradeço ao candidato Flávio Dino agradeço a Adalberto Júnior da Rádio Universidade Nathanael Júnior e João Carvalho Júnior da TV Guará boa noite a todos obrigado pela audiência e amanhã estaremos de volta com o candidato Ramon Zapata e amanhã estaremos de volta